Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Depois de terminar a série de exposição sobre família, nós voltamos ao livro de Atos dos Apóstolos. É bem verdade que o presbítero Heitor já fez uma exposição neste capítulo. Reverendo Robson também, no outro momento, fez, o fez. Mas eu queria me ater nos três versos finais, na conclusão deste capítulo, porque esses três versos, sim, não foram trabalhados, e eu quero finalizar, então, olhando para os versos 32, 33 e 34. Depois da mensagem do apóstolo Paulo, depois que Paulo recebeu a oportunidade lá em Atenas, então desfecho final de sua mensagem na cidade de Atenas. E nessa manhã, então, eu quero repartir com vocês sobre o tema Três Reações Possíveis à Pregação do Evangelho. É possível que existem outras, mas essas três aqui a gente vê nesse texto, e nós vemos em outras porções, e nós vemos na nossa própria dinâmica evangelística do dia a dia, como que as pessoas reagem à pregação do Evangelho. está escrito assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 32, 33 e 34. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, primeira reação, segunda, e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Terceira reação, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram, louvado seja Deus. E entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Outros mais. Aqui na nossa igreja nós temos muitas pessoas que a gente escuta, que tiveram a oportunidade de viajar, de conhecer cidades bonitas, encantadoras, onde procura a melhor oportunidade, o melhor ângulo para tirar uma foto, para registrar aquele momento. Por conta do seu encanto, talvez por conta da história, do aspecto cultural que é percebido em determinadas cidades. Fora do Brasil, e no Brasil também, tem muita coisa bonita para se apreciar, para conhecer. Eu tive poucas experiências nesse sentido. Muita coisa que eu já vi, eu vi na televisão por conta de alguma matéria, e assim sucessivamente. Mas eu via uma vez uma matéria sobre a Holanda, que é um dos países, um dos maiores produtores de flores. e eu olhava para aquele campo extenso, plano, assumir de vistas flores de toda espécie, cada uma mais linda do que a outra. E eu fiquei pensando, está aí um lugar que eu gostaria de conhecer. Mas depois, parece que pouco tempo depois, eu vi uma matéria sobre a Holanda, em que existem ruas na Holanda em que as mulheres que se vendem voltada para a prostituição e homens também, ficam numa espécie de vitrine, ruas inteiras, longas. Uma coisa que é encarada como normal, é uma coisa que é legalizada naquele país, a prostituição, especialmente nesse contexto. Obviamente que talvez você pense mais, pastor, isso aí é uma questão extrema e talvez isolada. O que eu quero que você pense é que cada cidade, por mais encantadora que ela seja, por conta da sua história, por conta das coisas que ela oferece, todas as cidades, indistintamente, ela tem as suas mazelas, os seus pecados. e pode ser que eu e você cristão contemporâneo, nós não nos condoemos, nós chegamos a uma cidade e ela tem os seus pecados, as suas idolatrias, uma verdadeira afronta à pessoa de Deus, à santidade de Deus, e talvez nós nos acostumamos com essas coisas. Começamos a pensar que isso é normal, que as coisas são a si mesmo e que cabe a nós, dentro da nossa tolerância e da nossa pluralidade religiosa e do espírito relativista que permeia a nossa geração, a nossa cidade, nós não nos sentimos, não nos condoemos, não atentamos para essas coisas que vão se desenrolando e que vão como que mergulhando cada vez mais a cidade onde nós estamos a passeio ou a nossa própria cidade onde nós vivemos. o apóstolo Paulo, irmãos, ele está na metrópole da intelectualidade, onde surgiram os maiores vutos da filosofia, os maiores pensadores que se orgulhavam da sua produção filosófica e, entretanto, embora fosse esse povo com esse grau acentuado de intelectualidade, de conhecimento e de produção filosófica, era uma cidade que estava mergulhada na idolatria. Conta-se que os ídolos, as divindades construídas naquela cidade eram enormes, verdadeiros monumentos que eram cobertos de ouro, de prata, cujo brilho do sol ao impactar aquelas cenas, você via como aquilo reluzia na cidade, um verdadeiro encanto para os olhos, por conta dos metais, os melhores e os maiores escultores gregos haviam se dedicado com base na criatividade e na dotação que Deus os havia concedido para produzir aquilo que era uma verdadeira afronta ao Senhor nosso Deus. Porém, Paulo não se impressiona com isso. Paulo não fica impressionado com a estrutura da cidade, com as coisas que ali representam o conhecimento. John Stott comentando sobre a pregação de Paulo, nesse capítulo ele diz o seguinte, que a gente precisa observar o que Paulo viu, o que Paulo sentiu e o que Paulo disse. O que Paulo viu, o que Paulo sentiu e o que Paulo disse. Obviamente que eu não vou me ater a esse texto, a esta abordagem feita pelo apóstolo Paulo, diante de tanta riqueza que nós temos aqui e do que nós já ouvimos. Mas eu não posso seguir sem antes olharmos algumas coisas nesse texto. Preste atenção numa coisa. porque se você conseguir ver o que existe numa cidade, o que predomina numa cidade em termos de pecados, dos ídolos que regem a conduta, dos ídolos que forjam a crença das pessoas, se você conseguir ver isso, se nós conseguirmos ver isso, nós vamos chegar à conclusão acerca da necessidade que as pessoas daquela cidade têm. se você não conseguir, se nós não conseguirmos ver quais são os pecados predominantes de uma cidade, nós não vamos chegar à conclusão da necessidade que as pessoas que residem ali têm. E nós vamos pensar que isso é normal, que isso é comum. Com a sua Bíblia aberta, veja você, porque o apóstolo Paulo, ele vem de sucessivas perseguições, ele ficou preso na cidade de Filipos, como você bem sabe, ele foi para a cidade de Tessalônica, ele pregou ali por três semanas e depois teve que sair às pressas por conta da perseguição, de Tessalônica ele foi para Bereia e os moradores de Tessalônica descobriram que Paulo estava em Bereia e foram para lá para persegui-lo e aí Paulo vai para Atenas e em Atenas ele se demora e ele está aguardando a chegada de dois obreiros que vêm nessa caminhada com ele, Timóteo e Silas e nesse contexto Paulo não perde tempo, Paulo logo procura um lugar, ponto de contato para pregar o Evangelho e no versículo de 16 está portanto aquilo que Paulo viu na cidade enquanto Paulo os esperava esperava Silas e Timóteo em Atenas o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade Paulo chega naquela cidade e no pouco tempo que ele está ali ele consegue ver como que aquela cidade está mergulhada em pecados os teólogos chegam a pensar que esse detalhe de que fala o espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria é como se é uma alusão quase que uma crise epilética obviamente obviamente que ele não saiu esbravejando no meio da cidade mas as suas entranhas foram mexidas sabe por que irmãos um homem e uma mulher de Deus quando vê determinados pecados que predominam numa cidade não é que ele pensa na sua religião ele pensa na santidade de Deus ele pensa como aquilo afronta a santidade de Deus como que aquelas coisas sufocam e impedem as pessoas de olhar para o Deus que criou todas as coisas e diante desse cenário que Paulo viu que Paulo observa Paulo então ele disserta ele procura um ponto de contato dentro da religiosidade mais voltada para o judaísmo na sinagoga e entre os judeus e os gentios tementes piedosos ele prega mas não só entre eles ele prega também na praça e é estando na praça dissertando que ele vai ser notado por estes pensadores por essas correntes representadas aqui pelos epicureus e os estoicos porque essas duas correntes que predominavam neste exato momento nesse período eram pensadores que tentavam dar respostas às inquietações da vida da existência baseando-se nas suas correntes filosóficas por exemplo os epicureus que eram uma corrente que pensava mais no hedonismo na questão do prazer na busca da verdade o que é a verdade se isso dá prazer isso é bom e se isso é bom isso é verdade eles não acreditavam na ressurreição após a morte e eles estão ali pensando e ajudando as pessoas a pensarem a encontrarem sentido para a vida o outro grupo também que está trazendo respostas ou produzindo respostas é um grupo mais fatalista que diz olha a vida é a si mesmo é um grupo que tem uma crença também panteísta tudo é Deus os animais são deuses as plantas são deuses tudo tudo enfim e é nesse contexto então marcado por idolatria e de pensadores que estão tentando trazer respostas para as pessoas porque nós os seres humanos querem respostas as perguntas inquietantes da nossa existência nós queremos saber é que o apóstolo Paulo prega sobre Jesus Cristo e ressurreição essas pessoas escutam isso e falam assim que negócio é esse que coisa estranha é essa nós nunca ouvimos falar disso que ensino é esse está ensinando sobre um outro Deus deuses estranhos quando Paulo então no versículo 18 diz assim outros parece e outros parece pregador de estranhos deuses pois pregava a Jesus e a ressurreição é uma coisa que eles não conheciam é nesse cenário então que Paulo é convidado para estar no lugar mais importante de Atenas onde os filósofos compareciam para discutir para debater várias questões da política de uma série de coisas e sobretudo no que envolvia a vida e aí meus irmãos e minhas irmãs Paulo é chamado e é interessante notar isso porque em Atos dos Apóstolos Paulo tem para cada contexto uma abordagem diferente se ele está com os judeus a abordagem de Paulo é outra porque pressupunha que os judeus já tinham uma familiaridade com as escrituras do Antigo Testamento visto que ele já tem pressupostos religiosos dentro daquilo que Paulo está pregando Paulo às vezes era mais direto mas nesse contexto não nesse contexto Paulo ele faz a leitura e ele com muita maestria ele conduzido pelo Espírito Santo de Deus ele encontra dentro daquele contexto um ponto de contato e nesse ponto de contato a priori Paulo não vai meter os pés no peito das pessoas Paulo faz elogio eu vejo que os senhores que os senhores são acentuadamente religiosos eu vejo que há muitos deuses inclusive há uma estátua aqui dedicada ao Deus desconhecido e é esse Deus desconhecido que eu anuncio irmãos eu penso que um pouco da nossa da nossa comunicação no nosso contexto que nós estamos e talvez não alcançar a atenção os ouvidos das pessoas para comunicar o evangelho é que às vezes nós pensamos que todas as pessoas no contexto em que nós estamos elas estão familiarizadas com as escrituras e aí quase sempre a nossa abordagem ela é mais ao estilo do profeta Elias no monte Carmelo confrontando os profetas de Baal porque nós pensamos que as pessoas já tem uma estrutura religiosa tal como nós temos e para elas não tem muito a ver não tem muito sentido é uma linguagem que fica distante delas e nesse sentido eu penso que o apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar porque Paulo está num outro contexto de pessoas que não tem essa relação que não tem essa estrutura tem religiosidade mas não a estrutura religiosa do judaísmo e Paulo então ele trabalha de um modo diferente eu estou vendo que vocês tem aqui um altar dedicado ao Deus desconhecido e a partir disso Paulo não faz uma abordagem semelhante àquela que ele já havia feito para com os judeus ele começa diretamente com a criação com Deus que é criador e a partir disso Paulo vai com isso mostrar que o evangelho que ele tem para apresentar ele é muito maior do que aquilo que as pessoas já tem porque só vai fazer diferença e só vai fazer sentido se na apresentação do evangelho que nós recebemos ele tiver o seu bojo completo em que as pessoas acompanharão-nos em que elas caminharão conosco e elas vão perceber as conexões como que as coisas se amarram como que faz sentido e assim Paulo procede em toda sua mensagem ele vai dizer que o Deus desconhecido que tem um altar ali pegando o gancho que esse Deus é o Deus criador ele vai dizer que esse Deus criador ele é também o Deus mantenedor ele vai dizer que esse Deus que é o Deus que mantém todas as coisas é o Deus governador o Deus que governa todas as coisas ele vai dizer que esse Deus que criou que mantém que governa todas as coisas é o pai de toda a humanidade que fez que de um único casal de um único tronco genealógico viesse toda a humanidade ele vai dizer que esse Deus que é pai também é o juiz e constituiu um varão que há de julgar todas as pessoas e diante disso qual é a solução então porque só depois que Paulo discorre sobre todas essas verdades e falando e tomando emprestado do conhecimento que eles têm da literatura que eles têm dos poetas que já haviam dito coisas que eles conheciam Paulo faz essas conexões aponta isso aquilo amarra isso com aquilo outro e chama essas pessoas para que ouçam o que ele tem a dizer tantas vezes irmãos nós somos uma igreja preste atenção nisso um tanto dualista nós temos receio de pegar os pontos de contato que existem na sociedade para estabelecer tabular uma conversa com o outro que não tem essa estrutura religiosa que nós temos nós pensamos que isso vai macular o evangelho não o evangelho está muito acima disso quando se é possível preparar quando se é possível perceber discernir fazer o diagnóstico daquilo que as pessoas pensam daquilo que elas creem pode surgir uma grande oportunidade para a igreja contemporânea pregar o evangelho não só do ponto de vista de massa mas do ponto de vista da individualidade da pessoa com quem você trabalha da pessoa com quem você estuda que embora em alguma medida representa ou evidencia alguma religiosidade ela não pensa como você ela não pensa como nós o nosso problema é que nós pensamos que elas pensam como nós pensamos que elas entendem as coisas como nós entendemos e a partir disso nós já vamos para a mensagem do confronto sem antes apresentar os fundamentos Paulo apresenta os fundamentos para que as pessoas acompanhem para que as pessoas percebam a coerência da mensagem do evangelho e tendo feito isso Paulo vai mostrar o seguinte qual é então o escape para essas pessoas Paulo vai dizer é preciso que tenha arrependimento só depois ele avança e diz é preciso que as pessoas se arrependam veja comigo aí no versículo de número 30 ele diz assim ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância agora porém e esse agora porém irmãos ele tem a ver com o que vai ser dito no versículo 31 agora porém notifica aos homens aos homens que todos em toda parte se arrependam por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando-o dentre os mortos bom agora diante disso há um divisor de águas em que Deus então notifica em que Deus acaba trazendo uma mensagem como que uma intimação um conceito jurídico para dizer agora todos em todos os lugares por conta da vinda do senhor Jesus Cristo por conta daquilo que aconteceu com o senhor Jesus Cristo é necessário portanto que os homens se arrependam é como se uma pessoa que cometeu algum delito de repente de repente o juiz manda uma intimação manda a pessoa ir na casa dela levar uma intimação para que ela compareça diante do juiz essa é a ideia todos terão que comparecer diante dele todos terão que prestar contas a Deus e há um varão que vai realizar e que vai julgar todos os homens e este varão é aquele que Deus o recobrou de entre os mortos é o seu próprio filho e aí meus irmãos quando o Paulo termina de falar sobre essas coisas dessa mensagem importante isso dessa mensagem que revela a singularidade de Deus em relação aos ídolos porque se você lê esse texto detidamente você vai perceber que na argumentação de Paulo Paulo deixa claro que o Deus que ele anuncia que é o pai do nosso senhor e salvador Jesus Cristo ele é singularmente completamente diferente daqueles deuses ele não habita em casas construídas por mãos humanas ele não precisa de que os homens façam alguma coisa por ele então ao mesmo tempo que Paulo vai discorrendo Paulo vai mostrando o quão distinto é a pessoa de Deus 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 não precisa de ninguém com isso Paulo vai mostrando o seguinte as divindades que vocês adoram elas precisam de vocês elas não conseguem se locomover elas precisam ser carregadas elas não podem fazer absolutamente nada o Deus que eu estou anunciando ele fez tudo ele que cuida de vocês tem cuidado de vocês embora vocês não reconheçam é ele que tem cuidado de vocês e diante disso a singularidade de Deus então Paulo termina sua mensagem e vem as três reações e aqui embora eu esteja desafiando o seu coração desafiando a igreja para que você seja diligente para que nós sejamos diligentes na nossa missão em pregar o evangelho em nos preparar para pregar o evangelho em olharmos para a cidade de outro modo não acostumando com as mazelas que existem com os pecados que permeiam a cidade mas entretanto esse texto vem para nos alertar também para você não ficar decepcionado na missão de que depois de concluir ou de realizar a sua missão pode ser que ocorra com você e comigo as coisas que aconteceram com Paulo que são essas reações que às vezes causam desânimo na igreja tanto do ponto de vista individual como coletivo porque inevitavelmente essas coisas podem acontecer de você pregar de você esmerar-se de você se dedicar e depois quando você terminar como que numa sensação de dever cumprido cumprir o que Deus me chamou para fazer a pessoa olha para sua cara e zombe de você ri de você sem se ocultar sem se esconder porque o modo como ela pensa e as suas convicções as suas crenças é completamente ou são completamente distintas daquilo que você está falando Paulo está falando de uma verdade que para a mentalidade grega naquele momento dentro do contexto da produção da filosofia é completamente inadmissível porque para o grego que tinha aquela questão dualista o corpo é mau a matéria precisa ser destruída o que importa a mesma é o espírito porque no final das contas o que vai ser salvo é o espírito e em vida o espírito está aprisionado está como que algemado impedido de desfrutar da liberdade então para o grego qual era o ponto alto da existência dentro daquele contexto a morte porque com a morte o espírito agora fica livre e aí Paulo vem e fala de uma coisa que é completamente distinta Paulo vai falar não o ápice da existência é a ressurreição a coisa mais importante da existência diante daquilo que o pecado fez diante da separação na qual nós nos encontramos de Deus o mais importante é o fato de que ao morrermos em Cristo nós seremos ressuscitados em Cristo então para a mentalidade grega falar que o espírito iria voltar ao corpo e que esse corpo seria reerguido diante o pó era uma coisa absurda e o que é que eles fazem então? eles dão risada que bobagem é essa? que regressão é essa? o que nós estamos dizendo Paulo e o que nós cremos tem a ver com a evolução que tem a ver com a morte Paulo está dizendo não não é nada disso o divisor de águas o mais importante é o fato que Deus ressuscitou o seu filho e ao ressuscitar o seu filho garante também a ressurreição daqueles que creem no seu filho portanto irmãos a igreja do Senhor Jesus Cristo pregando o evangelho ela tem uma cosmovisão completamente diferente da existência você pode até encontrar uma coisa ou outra que vai criar esse ponto de contato para uma conversa mas no avanço mas no avanço da conversa vai ficar nitidamente claro que nós temos uma outra mensagem que é completamente diferente daquilo que as pessoas creem daquilo que as pessoas abrigaram em seus corações é diante disso então que tem essa primeira reação de escárnio de zombaria acerca de Paulo a segunda reação é a reação daqueles que adiam a decisão você prega o evangelho você aborda as pessoas às vezes na nossa família às vezes na nossa vizinhança e quando você termina ela diz assim olha não é ainda meu tempo falando por exemplo do evangelho para o jovem o jovem fala assim eu estou muito novo esse negócio de evangelho parece que é para as pessoas que já tem os cabelos brancos eu estou ainda na minha fase de curtir a vida depois a gente conversa sobre isso vamos voltar a falar dessas coisas no outro momento mas agora não a gente prega o evangelho tantas vezes para as pessoas e não é incomum as pessoas adiarem deixarem para depois a decisão mais importante da vida porque elas pensam que elas terão uma outra oportunidade elas pensam que elas é que estão no controle da existência conduzindo a sua própria a sua própria vida os seus dias estão nas mãos delas enquanto que elas não sabem de que elas não tem controle de absolutamente nada o irmão segundo irmão com o qual eu convivi em Belo Horizonte com 75 anos ele tinha na época isso em 2005 o irmão segundo era aquele homem evangelista nato o irmão segundo ele não sabia chegar no lugar irmãos e estar ali com as pessoas e não iniciar uma conversa que afunilava para Cristo para o evangelho o irmão segundo ele não perdia tempo ele fazia de uma conversa que estava completamente fora daquele contexto fazia com que a conversa ganhasse e desse a volta e voltava e começava com Cristo o irmão segundo não sabia ficar numa fila sem falar de Jesus Cristo ele não sabia estar no banco esperando para conversar com o gerente sem falar de Cristo o irmão segundo não sabia estar num ponto de ônibus sem abordar as pessoas e falar de Cristo e o irmão segundo me contou uma experiência daquelas pessoas que decidem adiar ele me contava que estava no ponto de ônibus e tinha vários jovens e ele se dirigiu a um jovem em específico e começou a conversar com o jovem e falou para o jovem sobre Jesus sobre a importância do encontro com Jesus de que Jesus é a solução de que Jesus traz perdão de que Jesus dá vida eterna e ele disse que quando terminou o jovem falou assim meu senhor estou muito jovem para essa decisão não é para mim e o jovem então iria embarcar no ônibus do outro lado da pista e o jovem que disse que não era o momento correu e atravessou a pista e foi atropelado e morreu ali mesmo no asfalto e o irmão segundo chega a conclusão portanto essa é uma decisão que não pode ser adiada todos os homens estão sendo notificados todos os homens estão sendo convocados e a oportunidade se chama hoje é agora ninguém tem controle do dia de amanhã mas sim por um lado nós temos essas reações daqueles que zombam daqueles que adiam nós temos também pela graça de Deus num contexto hostil de pessoas que não conheciam a Deus de pessoas que creem essa é a terceira reação nós não precisamos ter receio de pregar o evangelho dentro de um contexto em que as pessoas pensam que elas não precisam de Deus Deus sempre vai alcançar os seus o evangelho vai sempre alcançar o resultado planejado por Deus o que cabe a mim a você é falar o que cabe a mim a você é anunciar o evangelho e deixar nas mãos de quem efetivamente pode mudar o coração das pessoas Deus vai sempre alcançar os seus propósitos creram alguns riram zombaram alguns adiaram mas muitos outros creram no evangelho receberam o evangelho compreenderam o evangelho tomaram a decisão por Jesus Cristo nosso Senhor de sorte que nós não devemos só negar a mensagem do evangelho a missão nossa é dever nosso pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo em toda e qualquer situação encontrando os pontos de contatos para que tenhamos condição de alcançar os corações das pessoas por meio do evangelho e a pergunta que eu lhe faço nessa manhã que é uma pergunta para você e para mim é por que não fazemos como o Paulo fez por que que não fazemos como o Paulo fez é porque nós não vemos a cidade como o Paulo viu você sabe por que que nós temos a nossa religiosidade quadradinha certinha de comparecer aqui alguns na quarta alguns no domingo de manhã 17h30 19h30 e mais nada acontece durante a semana é porque nós não vemos a cidade como o Paulo viu e se você não vê a cidade como realmente ela é você jamais vai chegar à conclusão da necessidade que as pessoas têm que é de Cristo talvez você diga assim mas pastor aqui no DF aqui em Brasília a gente não vê essas estátuas que Paulo viu lá em Atenas é verdade mas os ídolos dessa cidade são outros os ídolos da cidade do DF é o materialismo o ídolo da cidade do DF é o dinheiro que as pessoas pensam que isso é que vai resolver a situação delas que isso é que vai trazer satisfação a elas que isso é que vai resolver as pendências que elas têm os traumas que elas têm os ídolos dessa cidade é o hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer da juventude ora por comida ora por bebida ora por drogas essa cidade é uma das cidades que mais consome drogas artificiais aqueles comprimidos comprimidos êxtase essa cidade tem festas raves o tempo todo irmãos só que nós começamos a olhar e ver essas coisas e nós achamos que isso é normal são os ídolos da nossa cidade são os ídolos da nossa geração é o sexo desenfreado fora do casamento é a infidelidade conjugal é pessoas que não tem mais um norteador para a conduta delas são os ídolos dessa cidade só que nós não vemos mais nós estamos como que anestesiados nós nos acostumamos e pensamos que é assim mesmo e se pensamos que é assim mesmo jamais vamos pregar o evangelho a essas pessoas porque nós pensamos e começamos a pensar que essa mensagem é só para nós que essa mensagem é uma mensagem fora de moda que é uma mensagem que não é atual enquanto que não se tem outra mensagem essa é a mensagem que pode mudar tudo que pode transformar para as pessoas e o meu desejo é que Deus nos visite é que Deus nos dê olhos para ver é que Deus nos dê este mesmo espírito que estava sobre Paulo em que nós não fiquemos acostumados e acomodados com as coisas que acontecem é que nós sejamos diligentes com a mensagem do evangelho para que as pessoas ouçam a boa nova de Deus e sejam alcançadas e mudadas pelo poder do evangelho de Jesus Cristo o meu desejo é que Deus inflame o nosso coração e nos ajude bendito Deus tome essa igreja nas tuas mãos use o teu povo desperta-nos ó Deus nos dê a benção de ajudados revestidos com o poder do Espírito Santo nós cumpramos a missão para a qual nós fomos chamados que nenhum crente dessa igreja que nenhum irmão que nenhuma irmã fique com os braços cruzados no dia a dia há sempre uma oportunidade para pregar o evangelho e que portanto nós sejamos diligentes em anunciar o evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador amém queridos irmãos vamos abrir a palavra amém